Jaime é professor de marketing digital e recebeu uma proposta de trabalho tentadora por e-mail. Era um cargo de gerente de marketing do WhatsApp Brasil. E eu recebo muitos e-mails da própria meta do Instagram por conta de trabalho. Então eu imaginei que seria mais um e-mail de trabalho. À medida que Jaime ia em busca de informações, encontrava um site e um campo de vagas praticamente iguais ao da empresa verdadeira. Ele, claro, não seguiu informando dados para se candidatar à suposta vaga, mas alerta para uma nova modalidade de golpe praticada por pessoas de olho em empresas ligadas à vítima. Quando você vai se inscrever nessa posição de trabalho que é muito vantajosa, ele pede para que você coloque o seu login e senha do seu Facebook pessoal. O Facebook pessoal, na grande maioria das vezes, está ligado às contas dos clientes que você administra. Então isso pode dar um grande prejuízo para os clientes que você cuida. A primeira lição para evitar golpes é desconfiar de toda e qualquer oferta que chegue, seja por WhatsApp, por mensagem, e-mail, que não tenha sido você que tomou a iniciativa de procurar. Jamais se deve fazer login, passar dados, pagamentos, por mais vantajosa que a oportunidade pareça ser. Quase todo mundo já deve ter recebido uma proposta de uma plataforma de vendas famosa oferecendo vagas para trabalhar em casa, com salário de R$ 500 a R$ 3 mil por dia. Ou de outra pessoa que se diz gerente geral de uma empresa do Sistema S, também se passando por recrutador de uma equipe de meio período, salário mensal R$ 1.000 a R$ 5.000. Há ainda os avisos de boletos que às vezes a pessoa realmente tem para pagar, mas o link enviado cai na conta de golpistas. E por fim, a mensagem dizendo do nada que sua conta foi bloqueada e que se deve regularizar através de um link. Quando envolve dinheiro, pedido de dinheiro, pedido de urgência, tem que ter cuidado, porque muitas vezes o golpista mexe com o seu emocional, ele mexe com aquela urgência para você tomar uma decisão, não com a razão, mas com o emocional e ali onde você cai no golpe. O advogado especialista em segurança digital destaca outros golpes muito comuns, como taxas de pagamentos nos correios, mercadorias retidas na receita, prêmios e brindes. Em todas as situações, ele alerta para ir no contato oficial dessas empresas e jamais clicar em nenhum endereço de link. E em caso de ser vítima... Hoje nós temos um mecanismo de eficiência já com os bancos, que chama MED, principalmente para a PIX. Você faz esse mecanismo de devolução de valores, ele vai fazer um levantamento para verificar o banco destinatário, o banco remetente e se conseguir ali bloquear, ele vai fazer a devolução. Fora isso, você tem que buscar as autoridades policiais também, fazer um boletim de ocorrência para falar sobre a fraude, como ela ocorreu e relatar a fraude. E quanto às redes sociais e aplicativos, reforce a segurança. O principal fator é alterar senha. Eu sei que é muito difícil as pessoas fazerem isso, mas alterar a senha com frequência. Um mês, dois meses, porque às vezes a gente usa a mesma senha o resto da vida. Além disso, uma autenticação de dois fatores, ela é essencial. Então, vamos lá.